A Cofidis volta a marcar presença no Festival Bike. Este fim de semana vai estar a lançar uma plataforma de crowdfunding. Pode saber mais sobre a plataforma em www.upmybike.com. É destinada a projetos relacionados com as bicicletas. São projetos que promovem e facilitam o acesso à prática de ciclismo em causas desportivas, humanitárias ou sociais, sejam iniciativas de ciclismo em estrada, em pista ou BTT, o tipo de bicicleta não interessa, seja ela reciclada ou não, de BMX ou de paraciclismo. E nem de propósito, esta feira coincidiu com o lançamento do projeto, uma boa oportunidade de o divulgar junto do público-alvo. Além dessa divulgação, existem aqui dois monociclos, onde os visitantes são convidados a pedalar para ajudar a angariar fundos para os projetos em linha no momento da feira. Um quilómetro, por exemplo, corresponde a 5 euros e há brindes para distribuir. Nos ecrãs é mostrada a contagem e os valores já angariados. É algo inteligente, é uma estratégia inteligente. É bom para as empresas porque projeta o nome das empresas e é bom para as pessoas que estão a ser apoiadas. É bom para uma relação win-win, digamos. No stand da Cofidis é possível consultar também os projetos já financiados pela UpMyBike em França para que os visitantes possam perceber que tipo de projetos podem ser apoiados. Noutro local, não muito longe, na zona exterior da feira, há monitores a ensinar os visitantes a andar de monociclo e a convidar as pessoas a visitar o stand da Cofidis. É bastante difícil, principalmente porque tens de manter o equilíbrio. Tem de se manter as costas direitas, mas às vezes a tendência é ir para a frente, por isso. É bastante difícil. Mas não quiseste deixar de experimentar. Não, eu quero conseguir, por isso não posso desistir, até já cair tudo. Queria-lhe gravar uma caída. Não, eu quero conseguir.